Sim, é a ciência que nos permite não só interpretar o mundo, mas também alterar as nossas realidades e até mudar as nossas probabilidades. Mas também muda a forma como nos relacionamos com aquilo que não conhecemos. Muito daquilo que não conhecemos e que temos de aprender a desvendar é de uma complexidade muito, muito grande. Por exemplo, uma possível nova pandemia. Se queremos evitá-la ou resolvê-la, é preciso que muitos especialistas colaborem entre si. E depois é preciso que a sociedade entenda como é que se faz a ciência, qual é o processo. O método científico, qual a importância deste método na acumulação de dados, da sua análise. É por isso muito importante encontrarmos neste mundo bastante competitivo, é encontrar os espaços e aquelas oportunidades para colaborarmos, para ensinarmos, para espalharmos o conhecimento, para termos a abertura para aprender. E é esse espaço que o Centro Colaborativo quer ser e são essas as oportunidades que queremos dar. O Centro começou a tomar forma em finais de 2019. Para que isso acontecesse, houve duas instituições que foram absolutamente fundamentais. Uma delas é a Fundação Carlos de Gulbenkian, através do Instituto Gulbenkian de Ciência, que é onde nós estamos. E aliás, foi nesse instituto e através da sua anterior diretora, a Mónica Dias, que surgiu a ideia do Centro Colaborativo. Outra instituição que tem sido absolutamente fundamental é a Câmara Municipal de Oeiras, que apoiou e tem apoiado esta iniciativa desde o seu primeiro momento. Estes quatro anos foram marcados por uma pandemia, que ao mesmo tempo que nos obrigou a fecharmos e a isolarmos, também nos mostrou o quanto é que é importante nós abrirmos e colaborarmos uns com os outros. E no centro, essa fase complicada, também, por outro lado, levou que nos pudéssemos dedicar a preparar o futuro. Para o fazermos, nós reformulamos as salas, reformamos laboratórios, preparamos algumas estruturas que permitissem a colaboração presencial, mas também online ou de forma híbrida. Outra iniciativa que desenvolvemos, que também é apoiada pelo município de Oeiras, é o nosso programa de sabáticas, chamado de Cátedras de Oeiras. Através dele, temos conseguido que investigadores de alguns dos principais institutos de investigação do mundo tenham vindo para cá colaborar com os nossos investigadores e com investigadores de instituições vizinhas. Ainda durante a pandemia, fomos desafiar a Câmara Municipal de Oeiras para uma iniciativa que considerávamos ainda mais arrojada. Porque há um grande financiamento da Europeia Investigação, que é do European Research Council, e esse financiamento é extremamente competitivo, ao ponto de existirem projetos que são considerados como excelentes, mas que acabam por não ser aprovados porque falta verba. Entre a Fundação Colusticoubencki e a Câmara de Oeiras, foi estabelecido um protocolo, através do qual o Centro Colaborativo vai então identificar investigadores que estejam nessa circunstância e que estejam a trabalhar ou que venham a trabalhar nos próximos meses em Oeiras. E a Câmara Municipal dá-lhes financiamento para desenvolver esse projeto e ao mesmo tempo incentivando os investigadores a voltarem a concorrer com os dados ainda mais robustos. E este projeto foi extremamente bem recebido pela comunidade científica, tanto é que a própria Ministra da Ciência o referiu publicamente, que iria basear-se nele, para criar uma iniciativa semelhante a nível nacional. Temos também programas para reconhecer e apoiar talento que está numa fase anterior das suas carreiras e nem sempre tem infraestrutura necessária para desenvolver o seu potencial. E nesse âmbito desenvolvemos algumas iniciativas que até já tinham sido pensadas e iniciadas por investigadores que na altura estavam no Instituto de Covencante de Ciência, como a Joana Sá e a Patrícia Veldade. E um desses projetos chama-se António Coutinho Science Awards, como forma também de homenagear este importante cientista português. E este projeto permite que investigadores que trabalham nos países africanos de língua oficial portuguesa possam colaborar com grupos em Portugal que tenham a infraestrutura ou know-how que não existia num país de origem. A Bolsa António Coutinho é muitíssimo importante para mim, porque me possibilitou trabalhar numa área que eu gosto, que é a microbiologia, e trazê-lo para o meu mestrado foi fantástico, porque inicialmente eu tinha um projeto que era mais bibliográfico, levantamento de dados, porque na altura era a condição que eu tinha. E está a ser fantástico a questão de ouvir para Portugal um novo centro de investigação de renome internacional, estar a conviver com outros investigadores também da área e ter colegas fantásticos aqui no Instituto, que me receberam muito bem, e tudo isso graças à Bolsa que recebi. O impacto do prêmio na minha carreira profissional e académica foi, na verdade, aprender novas técnicas no laboratório, laboratórios de ponta, em que trabalhei com investigadores aqui em Portugal, e também isto permitiu com que eu tivesse colaborações científicas com outras universidades e investigadores mundo afora. E o prêmio António Coutinho foi uma oportunidade para dizer sim, reconhecemos o esforço que vocês têm feito em África, principalmente no SPALOP. Outro projeto que teve bastante impacto e foi inclusivamente premiado pela contribuição que têm dado na área da tecnologia da responsabilidade social foi o chamado Labina Suitcase. Este projeto consiste numa mala, que é muito fácil de transportar, e que lá dentro tem equipamento de baixo custo e de fácil manutenção. E esse equipamento vai permitir a realização de atividades, quer educacionais, quer de investigação, de uma forma independente, sem necessitar de uma ida a um laboratório totalmente equipado. Há uma necessidade urgente de fomentar a ciência. Quando eu falo de fomentar a ciência, ela não é só no sentido de dar as aulas párticas, ela é no sentido de criar a cultura da ciência. Então o projeto Lab Suitcase vem reforçar essa necessidade de termos cultura da ciência, cultura em perguntar, cultura em tentar resolver e procurar soluções, soluções claramente que adicuam ao nosso contexto. Este apoio é um apoio que a África precisa, é um apoio que a África está a abraçar, vê-se pela carga do entusiasmo dos professores, dos alunos, porque a mala é um desafio, mas é um desafio que faz com que o país cresça. Através de quê? De recursos humanos, pessoas capacitadas. Sim, sim. Seria ótimo que outras instituições seguissem este exemplo da Fundação Carlos Rubenken e da Câmara Municipal do Eiras e decidissem apoiar estruturas como centro colaborativo, porque essas estruturas precisam de crescer e precisam de ganhar escala, até porque estas estruturas são essenciais para alimentarmos os ecossistemas científicos, para que os investigadores trabalhem mais em rede, trabalhem melhor em rede e para que haja maior envolvimento da sociedade nestes processos de produção de conhecimento tenho absoluta certeza que o nosso futuro será certamente melhor se for um futuro colaborativo.